E aí, galerinha, seja bem-vindos ao vlog do Vila, certo? Aqui está o Casa MC, um moleque que vem conquistando muitas coisas pelas E.O., Zona Leste, Zona Oeste, Zona Centro-Oeste, Zona do Puteiro. Vocês conhecem o Casa MC, gente? Conhece? Moleque é brabo, né, mano? Puta que pariu, mano. Moleque é muito brabo, mano. Aqui também tem o brinquedo, mano. Aquele que mandou a brecha pro 90. Mano, aquela brecha foi sinistra. Você, como apresentador de dois anos do Vila, o que é o Vila pra você, irmão? A Vila pra mim é tudo, parça. Obrigado, hein, irmão. Obrigado. Quadra é manipulada. Mano, a Batalha do Vila é monstra, parça. A Batalha do Vila é monstra, cola em todo domingo. E aí, Perim? Estamos fazendo o vlog do Vila, certo? Mano, salve. Então, você que cola aqui na Batalha da Leste, fala um pouco da Batalha da Leste aí. É impressionante a colher. Muito obrigado, parça, de verdade. Não acoltei ninguém. Não acoltei ninguém. A palma pra sua paz e barulho pra Bikes família. Esse vídeo tá monstra. É o vlog, é o vlog, é o vlog. Sim, Tito! Sim, Tito! Sim, Tito! Sim, Tito! Sim, Tito! Sim, Tito! Tuxa, Tito! E aí, quebrado, esse aqui é o Tito MC. É o vlog, é o vlog, cara. É sério, mano. Manda um salve aí. É o vlog. Então, ele é arrogante, quebrado, arrogante. Batalhou na aldeia com os samurais. E aí? Vai quebrar hoje? Vai ganhar de quanto? E aí, Tito, amor, bem grande. Vem lá que parabéns na fase. Barulho pro Tito, família! Tito, Tito! Tito, Tito! Aí, é isso. Nosso melhor jogador em campo, certo? Nosso melhor jogador em campo. Sofã do Tito, com muito orgulho, com muito amor. Eu sou fã do Tito, com muito orgulho, com muito amor. Tito, 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 Tito. Ei, ei. Como você sente ser aclamado por todo mundo, certo? Fala aí, fala aí, quebrado. É o seguinte, eu sigo batendo. Como é ser aclamado por todo mundo? Você quer ganhar, parça? Vem lá que parabéns na fase. Então, você usa 3C, meu quanto é ele? E aí, sua mãe. Eita, tomou no cu, irmão. Falou que despeitoso.